Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazveli News aqui ao vivo, cara, e essas notícias foram indicadas pelo Alan, né? Vou dar créditos pra ele porque todas essas notícias foram indicadas por ele, geralmente eu pego todas as pessoas que indicaram notícias naqueles dias, mas vou dar aqui os créditos ao Alan, tá? Vamos pegar aqui a primeira notícia de hoje, tá? Que foi o Bolsonaro falou 5 palavrões em 37 segundos em reunião com ministros. Olha que maravilha, galera. E aí que tá, né, cara? Bolsonaro falou 5 palavrões em 37 segundos. E o Lula que aumentou todos os impostos extremamente altos dentro do Brasil, tirou 2 milhões de pessoas do Bolsa Família, mas o que importa é que Bolsonaro deixava a nossa parede uterina latejante quando ele falava palavrões. Agora, corrupção, roubadeira, desvio de dinheiro, tudo isso, isso aí esquece, porque agora é o governo do amor, né? O valor econômico tá colocando aqui, crise imobiliária na China começa a se espalhar pelo mundo, né? Essa notícia já é de alguns dias atrás, né? Mas eu estou gravando o Fazveli News atrasado. As duas maiores construtoras da China, galera, quebraram, né? A Country Garden e a Evergrande, as duas construtoras quebraram. E na China, como lá é um governo socialista, por que que lá, assim, só pra vocês entenderem, lá tem mais apartamentos do que pessoas. Sim, por incrível que pareça, lá tem mais apartamentos do que pessoas, galera. Se colocasse uma pessoa em cada apartamento, ia sobrar apartamento da China, entendeu? Mas mesmo assim tem morador de rua. Mas o que acontece é o seguinte, lá, né, que é um governo bem socialista, eles têm um controle muito forte sobre a economia, sobre a moeda, sobre como as pessoas podem transferir o dinheiro deles, né, como que as pessoas podem gastar o dinheiro deles. E lá, uma das únicas formas das pessoas guardarem dinheiro, economizarem dinheiro, não é deixando o dinheiro parado na conta bancária, até porque a China já começou com essa parada de dinheiro com data de validade. Acredita ou não, isso já existe lá na China, onde você recebe o seu salário e você tem um período X de tempo pra gastar aquele dinheiro. Se você não gastar, ele vai perder 10% do valor, depois 20% do valor. Aqui no Brasil a gente chama de inflação, né? Mas lá, literalmente, tem um contadorzinho que o teu dinheiro vai perdendo valor. Então as pessoas correm, geralmente as famílias se reúnem e a família inteira compra um apartamento. Depois que terminar de pagar, daqui 20, 30 anos, a família inteira se reúne e compra um outro apartamento. É uma das formas que eles têm pra fazer, pra guardar dinheiro, né? Então o que que acontece? Quando literalmente bilhões de pessoas, né, e dezenas de milhões de apartamentos que estavam sendo construídos param de ser construídos, isso tem um impacto muito grande na mão de obra, isso tem um impacto muito grande na economia mundial. Porque, cara, ferro é comprado do Brasil, muita matéria-prima é comprada praticamente do mundo todo, né? Só pra vocês entenderem, cara, se eu não me engano foi em 2022 ou 2021, a China gastou mais em concreto do que o mundo inteiro junto. Vocês têm noção o que é isso? A China sozinha gastou mais concreto do que o mundo todo junto. Tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia como que é uma questão do mercado imobiliário. Mas nós vamos ter uma live única e acho que vai ter duas lives sobre a China, tá? Primeiro mostrando como o bostileiro médio é muito parecido com o chinês médio, porque lá todo mundo quer passar perna nos outros, quer ter vantagem. Cara, a China é o Brasil que fala mandarim, irmão. Tá ligado? É a mesma coisa. É o bando de vagabundo, é ladrão, é sem vergonha. A maioria da população lá também é um bando de sem vergonha, assim como é no Brasil. Ah, André, mas a maioria da população do Brasil não é sem vergonha. É assim, irmão. Acabaram de votar e botar o ex-presidiário como presidente. Então não venham me falar que não são, tá? Vamos lá. Próxima notícia. GM abrem inscrições para o seu primeiro programa de trainee só para mulheres negras, né? Cara, sinceramente, eu não vejo problema em empresas privadas fazerem o que eles bem entenderem, né? Mas para a gente entender um pouco sobre o racismo, se a gente colocar qualquer outra raça, qualquer outra cor, qualquer outro gênero, será que esse programa não seria muito mal visto? Essa é a questão que eu quero falar para vocês. Será que se a General Motors fizesse aqui, abrisse assim, galera, a gente vai fazer um programa de trainees somente para homens? Ia pegar mal, não ia? Ou somente para homens brancos? Ou somente para mulheres brancas? Hum... Sabe, é aquela parada, né? É aquela parada que são duas medidas, dois valores, duas medidas e tudo mais, e não pode ter racismo já que são pessoas negras. Então vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Dengue, número de casos no país chega a 408 mil. Na verdade, como eu estou gravando esse vídeo já atrasado, os casos no Brasil já passaram de meio milhão. Já passou de 500 mil casos de dengue dentro do Brasil, tá? Eu nunca peguei dengue, minha família aqui nunca ninguém pegou dengue. Aqui na região onde eu moro não é comum ter dengue, apesar de ter córregos, de ter... É uma cidade, né? Como qualquer outra, né? Mas aqui realmente não tem, não costuma ter muitos casos de dengue, tá? Mas tem um amigo meu lá do Acre, o Eduardo, e ele já pegou dengue normal e ele já pegou aquela dengue hemorragica, irmão. E ele me mandou fotos do hospital, ele me mandou fotos... Cara, eu lembro que até caiu algumas unhas dele caíram na época. Cara, eu estava muito preocupado, cara. Ele perdeu mais de 10 quilos e eu falei, caraca, gospe num vidro e manda pra cá, sei lá, caga num bagulho e manda pra cá porque eu estou precisando perder uns 10 quilos também. Então um abraço para o meu amigo Eduardo, lá do Acre, que pegou dengue hemorragica esses tempos e literalmente quase morreu, cara. E sabe o que é o mais foda, cara? A parte engraçada do meu amigo ter quase morrido... Existe uma parte engraçada, sim, eu vou contar pra vocês agora. É que ele estava tão mal no hospital por causa da dengue hemorragica que ele fez um testamento dele, cara. E isso vai parecer muito invenção minha, cara. Eduardo, comenta aqui, cara. Comenta aqui. Ele fez um testamento no hospital onde ele falou pra mulher dele o quanto valia o computador dele, cara. E vocês não tem noção. Ele falou, André, quem dera eu tivesse morrido de dengue. Porque depois que a minha mulher ficou sabendo que o meu computador dá pra comprar um carro, o valor dele dá pra comprar a porra de um carro, tá ligado? Ele arrumou alguns problemas, tá? Então tá aí um caso de uma pessoa que se recuperou da dengue hemorragica, mas teria tido muito mais benefícios caso tivesse morrido. Porque ele teve que comprar um carro novo pra mulher dele. Mas vamos lá, continuando aqui. O Censo Crítico comentou lá no Twitter. O Július Malena, cara, apelou repetidamente ao genocídio de 4 milhões de brancos que vivem na África do Sul, cara. Malema, é Malema, né? Malema poderá muito, possivelmente, ser eleito o primeiro-ministro dentro de alguns meses, tá? Primeiro-ministro é o cara que manda no país, né? Hitler era o primeiro-ministro da Alemanha, né? Então, o Július Malema é membro do partido e é líder dos combatentes da liberdade econômica, tá? Então, olha só, galera. Isso aqui, na verdade, já tá... Tem um vídeo dele falando assim, onde o entrevistador fala assim, então você vai pedir pra matar os brancos? Ele, pode ser que não seja eu. Aí o cara tá mais. Mas se você tiver no poder, você vai pedir pra matar os 4 milhões de brancos que tem? Ele, talvez não seja eu. Dele, mas... Deu entrevistador, mas pode ser que seja você? Dele, pode ser que seja. Cara, eles estão literalmente pregando matar 4 milhões de pessoas brancas que tem na África do Sul, tá? E isso já aconteceu agora, há um tempinho atrás, aconteceu uma parada muito interessante lá na África do Sul, que foi que o... mudou lá, a política mudou, botaram um maluco, botaram um maluco lá, e ele começou a pregar que tinham que tomar as fazendas dos produtores brancos, tá? E eles começaram a invadir terras, tipo um MST com overclock, um MST na cocaína, entendeu? E eles começaram a invadir fazendas e começaram a expulsar. Alguns fazendeiros brancos foram mortos na África do Sul e muitos outros fugiram. Simplesmente pegaram, botaram uma mala, as coisas fugiram do país, abandonaram tudo, né, cara? E o grande problema disso é que as pessoas que se adonaram dessas fazendas, dessas terras, não tinham conhecimento. É a mesma coisa que pegar eu e botar, André, cria esses bois aqui, André, cria... Eu não tenho conhecimento pra fazer isso. E acabou gerando mais fome, mais desigualdade do que já tinha antes no país. E agora, né, como o problema de fome, o problema já era grande no país, agora eles querem botar um cara que é mais radical pra matar daí os produtores brancos, tirar o pessoal de lá, e aí o problema vai piorar ainda mais. É quase como a Argentina resolveu os problemas da soja, né? O problema do trigo na Argentina, né? Vamos se adonar e vamos cuidar do trigo. O governo foi cuidar lá e não conseguiram cuidar de nada e acabaram tendo que importar trigo e não conseguiram mais exportar trigo. É a mesma coisa, né, cara? Mas pra vocês verem que tem um certo lado que pode pregar o genocídio de outras raças, que sejam de outras cores, né, que não dá nada. Ninguém fala nada porque isso é normal, né? Os brancos precisam morrer, né? Os brancos precisam ser mortos aí pra, sei lá, uma hegemonia negra na África do Sul. Não sei. Não sei. É que como a gente vive, eu acho que num país... Como que eu vivi isso e a gente vive num país onde é tudo meio que misturado, né? Tudo muito misturado. Eu não vejo, eu não consigo enxergar esse tipo de coisa, né? Mas tem alguns países que enxergam que uma raça ou outra precisa ser eliminada, né? Isso aqui eu achei legal porque eu vi lá no Reddit esse vídeo, né? Mas o Senso Crítico comentou no Twitter uma festa de carnaval em frente ao destacamento do policiamento ostensivo, né? Do Jardim Catarina em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Gelou polêmica nas redes sociais. Nesse sábado, dia 10 do 2, um grupo de folhões foi visto ostentando réplicas e simulacros. Simulacros é uma... é de brincadeira, né? Simulacros de armas de fogo durante a folia. Cara, eu não... Sinceramente, olhando o vídeo, não dá pra saber, não dá pra ver se é uma arma de brinquedo ou não. Diz eles que é arma de brinquedo, né? E literalmente, a câmera vai 10, 15 metros pra esquerda, mostra ali uma viatura da polícia e os policiais estão lá parados olhando. Tipo assim, a gente precisa estar aqui por ordem do batalhão, por ordem do... sei lá de quem. Mas o que a gente vai fazer? E agora eu pergunto pra vocês. Vamos pensar assim, que essas armas são de verdade. Você é um policial. Você iria interferir? Você tá lá com uma pistola. E os caras literalmente estão erguendo a AK-47 pra cima. Um dia nós vamos fazer um react aqui no canal, onde tem a AK-47 versus M16. Uma AK-47, galera, ela atravessa um carro. Tá? Então, é uma das coisas que eu fico muito puto nos filmes. Quando eu vejo alguém, tem um policial e ele abre a porta do carro. Ou alguma pessoa, que não seja um policial, porque o carro da polícia pode ser que seja blindado ou não. Mas o cara abre a porta do carro e ele tá dando uns tiros aqui com a pistola. E tem alguém com uma M16 ou com uma AK-47 dando tiro na porta. E o tiro pega na porta e não mata a pessoa que tá atrás. E eu fico, cara, como? Eu já vi tiros de AK-47 no YouTube, M16, atravessa a porta de um carro. Entendeu? Então, tipo assim, se você fosse um policial numa situação dessas, onde os seus inimigos, os seus algozes, estão lá ostentando M16, AK-47. E você tá com uma pistola ali que o pessoal te deu ela com quatro balas. Você nem sabe se essa pistola tá atirando porque faz tantos anos que você não deu um tiro com ela. Você enfrentaria essa galera com armas de brinquedo e simulacros? Eu não sei não, galera. Eu não sei não. Mas eu provavelmente ia ficar igual aqueles policiais lá. Fica bem quietinho no meu canto. Eu não vi nada. Eu não sei de nada. Porque no final do dia a única coisa que os policiais querem também é chegar em casa, dar um abraço na família, dar um abraço na nega véia. Abraçar as crianças, entendeu? E olhar ali. Na tela da TV, no meio desse povo. Você vai cheirar meu ovo. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.